Oi pessoal, meu nome é Paola e hoje eu vou ensinar um pouco de português para meus teammates. Você tem a parte do corpo? Sua mão. Sua cabeça. Sua cabeça. Sua cabeça. Sua cabeça. Sua mão. Sua mão. Tá. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, seis. Meu nome é? Meu nome é? Meu nome é? Sete. Sete. Oito. Oito. Nove. Nove. Dez. Dez. Meu nome é? É? Lise. Tenho. Tenho. Verde. Anos. 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 A cor. Yellow. Green. How do you say it? Vermel. Red. Yes. Oh, I've heard you guys say this. Avakashi. 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 It's a fruit. Yeah. We eat it every day. It's not pineapple. Yes. It is? Ah. Oh. Oh. Comusenca. 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 No. Excuse me. Oh. I was thinking, like, licensed, like, do you have your vaccination? Macaroni. Oh. Pasta. Yeah. Macajoon. 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 So much slime in one day.